Olá, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula sobre o SIGA-A. Nessa videoaula iremos aprender como enviar uma mensagem ao professor. Vamos selecionar uma disciplina. Após selecionar a disciplina, você deverá ir em Participante no menu da turma. O professor fica na parte superior. Aqui você pode clicar nesse ícone de enviar mensagem e escrever o assunto a qual deseja e o texto ser selecionado, ser enviado. Após isso, enviar e a mensagem será enviada ao professor.